A Rotam presente na rua, combatendo a criminalidade, e ontem à tarde a equipe de Rotam encontrava-se em patrulhamento pelo Parque Trindade, quando avistou um indivíduo com a sacola na mão. Ao avistar a equipe, o indivíduo largou a sacola e tentou correr. A equipe de Rotam conseguiu abordar e viu que dentro da sacola tinha um quilo de maconha. Indagar dele sobre a droga, ele tentou desconversar, porém disse que em sua residência havia mais dois quilos de maconha. A equipe de Rotam deslocou até a residência do indivíduo, que ficava a cerca de 100 metros do local da abordagem. Chegando na residência, além dos dois quilos de maconha, a equipe de Rotam encontrou várias sementes. Indagado o indivíduo sobre essas sementes, ele disse que iria plantar em seu quintal. Eita! E aí, o que ele fazia com essa plantação? Como é que era o cultivo? Já tinha feito isso antes? Era para vender? Era para consumo próprio? Segundo ele, seria a primeira vez que ele iria fazer esse plantio. Já confessou que quanto ao tráfico de drogas, ele já estava presente nesse mundo já há algum tempo. Tinha passagem? Tinha, tinha antecedentes criminais por tráfico. Olha aí, Silvia, sementinha do mal, nem chegou a germinar. Ia plantar e não deu certo essa plantação, Silvia. Ô, Jaqueline, só me fala que tem um outro assunto também, ali do Alto da Glória, que o cara estava com vários papelotes de cocaína. E estava usando isso aí, até com um documento falso. Eu queria saber sobre essa outra ocorrência, porque a rota não está parando. Tem inúmeras coisas por dia. Silvia, eu não estou te escutando, Silvia. Me desculpa te atrapalhar, eu não estou te escutando. Mas vamos passar para o segundo caso, porque o segundo caso também é tão importante quanto. Porque esse homem estava andando ali na região do Alto da Glória, de carro. E aí, também, a atitude suspeita estava traficando, estava com dinheiro em bom, cabo funfa. Então, sinal de que estava trabalhando para o mundo do crime desde cedo. Isso. Esse segundo indivíduo aí que a Rotam efetou a prisão, ele estava em um veículo, ali próximo a Belcar, no Setor Alto da Glória. Quando a equipe de Rotam passou, tirou o sino policial do policial de Rotam, viu que o indivíduo estava em atitude suspeita, efetou a abordagem. Com ele, foi encontrado cinquenta papelotes de cocaína e a quantia de dois mil reais. Indagado ele, ele falou que os dois mil reais ele tinha acabado de entregar outros cinquenta papelotes de cocaína e que tinha mais droga em sua residência, que era lá no Setor São Francisco, do outro lado da cidade. A equipe de Rotam deslocou até a sua residência, chegou lá, encontrou dois quilos de maconha e quase quinhentos reais em dinheiro. Totalizando quase dois mil e quinhentos reais em dinheiro, cinquenta papelotes de cocaína prendido e dois quilos de maconha.